O Alienista, conto de Machado de Assis, estamos no vídeo de número 19. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde, tornar menor, né? Daí, as reclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às janelas. Com o braço apoiado no do Padre Lopes, porque o eminente Bacamarte confiara a mulher ao vigário e acompanhava-os a passo meditativo, Dona Evarista voltava a cabeça a um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário indagava do Rio de Janeiro que ele não via desde o vice-reinado anterior. E Dona Evarista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia ver no mundo. O passeio público estava acabado, um paraíso onde ela fora muitas vezes. E a rua das belas noites, os chafariz das marrecas, ah, os chafariz das marrecas, eram mesmo marrecas, feitas de metal e despejando água pela boca fora. Uma coisa galantíssima. Depois a gente conversa na segunda parte do vídeo sobre esses pontos ali no rio. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora muito mais bonito. Se já o era no outro tempo, não admira maior do que Itaguaí e de mais a mais sede do governo. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio. Tinha belas casas. A casa do Mateus, a casa verde. A propósito de casa verde, disse o padre Lopes, escorregando hábilmente para o assunto da ocasião, a senhora vem achá-la muito cheia de gente. Sim, é verdade, lá está o Mateus. O albarneiro, o albarneiro. Está o Costa, a prima do Costa, e fulano, e cicrano, e... Tudo isso doido? Ou quase doido, obtemperou o padre, né? Ponderou, argumentou o padre. Mas então, o vigário derreou os cantos da boca, a maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo. Resposta vaga, que se não pode repetir a outra pessoa por falta de texto. Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. Um ou outro vá, mas todos? Entretanto, custava-lhe duvidar. Custava-lhe duvidar. O marido era um sábio. Não recolheria ninguém à casa verde sem prova evidente da loucura. Sem dúvida, sem dúvida, ia pontuando o vigário. Três horas depois, cerca de cinquenta convivas, sentaram-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar das boas-vindas. Dona Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta. Metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo divino. A aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos duas estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares. E dois sóis no conceito de um vereador. O alienista ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. Quando muito dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação. É só a retórica. No final do vídeo a gente conversa sobre essas figuras retóricas que foram usadas ali. Amplificação, apólogos. Dona Evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido. Não, é só a retórica. O pessoal está sendo só gentil. Mas ainda descontando três quartas, três quartas partes das louvaminhas, ficava muito com que enfunar-lhe a alma, ou seja, encher a alma. Por mais que três quartos disso tudo seja exagero. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, pinta alegrete e acabado, curtido de namoros e aventuras, declarou, não, declamou um discurso em que o nascimento de Dona Evarista era explicado pelo mais singular dos réptos. Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da mesa, Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. É uma retórica deliciosa, né? Então Deus quis coroar a sua criação com o homem e com a mulher. Perceba, olha que interessante isso, né? E o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra mesa. Então eu quero que você imagine isso que está entre parênteses, ele arrastando essa frase de uma a outra ponta da mesa, e eu vou ler sem o parênteses agora. Então, Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. Duas senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa, e na verdade o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas, de ameaças e provavelmente de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as duas damas, e uma e outra pediram a Deus que removesse qualquer episódio trágico, ou que o adiasse ao menos para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir consigo mesma que Dona Evarista não merecia nenhuma desconfiança, tão longe estava de ser atraente ou bonita. Perceba a ironia novamente do nosso narrador, né? Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir, não, capaz, não precisa ficar desconfiado, não, é feia. Uma simples água morna. Verdade é que se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Esta ideia fê-la tremer outra vez, embora menos. Menos porque o alienista agora sorria para o Martim Brito e, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista ou tê-la aí encontrado em algum autor que... Não, senhor. Era dele mesmo. Achou-a naquela ocasião e pareceu-lhe adequada um arrobo oratório. De resto, suas ideias eram antes arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o épico. Uma vez, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo. E assim, outras, mais ou menos fora do comum, gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres. Pobre moço, pensou o alienista. E continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral. Fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Então, vamos parar por aqui a leitura. Lembre-se, você pode pular para o próximo vídeo, se você não estiver interessado no vocabulário. Mas tem muita coisa para a gente conversar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já falou sobre o préstito no vídeo anterior. Nós temos minorar, tornar-se menor, diminuir, reduzir. É preciso minorar o gasto de energia. O desperdício minorou. Pode também ser, por extensão, quase a mesma coisa, tornar-se menos intenso. Remédio para minorar a dor. A saudade minorou. Ficou menor. É uma boa saída para não precisar usar a construção ficar menor. Passeio Público. Lembre-se que a Dona Evarista voltou falando do Passeio Público, que era a coisa mais maravilhosa, né? Inspirado no Passeio Público de Lisboa, inaugurado na década de 1760 e na construção dos Jardinhos do Palácio Real de Queluz, cuja primeira etapa estaria concluída em 1786. O vice-rei do Estado do Brasil, Luiz de Vasconcelos Souza, entre 1779 e 1783, incumbiu o escultor e arquiteto Valentim de Fonseca e Silva, o mestre Valentim, de construir um parque para a cidade, então a capital do Brasil, Colônia. Então, o Passeio Público aqui, ele foi inspirado no Passeio Público de Lisboa, que foi construído lá na década de 60. O nosso foi construído de 1779 a 1783. Isso nos localiza na narrativa, né? Então, nós estamos falando ali do final do século XVIII, mais ou menos um século antes do século em que o Machado de Assis, da época em que o Machado de Assis estava escrevendo. E aí, ela faz a menção à Rua das Belas Noites. Isso é uma coisa interessante também, né? Uma das ruas mais antigas do rio é a Rua das Marrecas, perto do Passeio Público. Lembre-se que ela fez alusão a essas marrecas, sendo aberta na época da construção do espaço em 1783. Uma conformação que nós estamos aí na última parte do século XVIII. Ficando conhecida pelo poético nome da Rua das Belas Noites. Ela também acaba aludindo a essa rua usando esse nome, né? Rua das Belas Noites. Isso, Rua das Belas Noites. Por quê? Devido à quantidade de bordéis que havia por aí. Aliás, foi nesta rua que foi usada pela primeira vez a palavra encrenca. Mas isso é para outro post. Deixa eu ver se eu coloquei... Coloquei sim a referência disso, se você quiser. Explore um pouquinho esse site. É um site interessante. Em 1785, foi construído um chafariz na esquina das ruas Belas Noites, com barbonos, atual evaristo da Veiga. Como a água jorrava do bico de cinco marrequinhas de bronze, o chafariz ficou conhecido como o chafariz das marrecas. E a rua em frente ganhou o mesmo nome. 1785. O chafariz das marrecas foi criado por Mestre Valentim, também progentista do passeio público, a gente acabou de ver. A fonte possuía dois tanques alimentados por bicas simples. Na parte de cima, encontrava-se um terceiro tanque, no qual caía a água que jorrava das marrequinhas. Faziam parte do conjunto do chafariz das marrecas duas estátuas, representando a ninfa Eco e o caçador Narciso. Bom, lembre-se que Narciso se apaixona pela Eco, e vai atrás dela. Isso, deixa eu ver se eu lembro dessa história direitinho pra você. E aí os deuses acabam concedendo, dependendo da versão da história, acabam concedendo que ela fuja, ela desaparece, só fica a voz dela. Se repetindo. Eu vou confirmar essa história, eu acho que eu tô me confundindo com alguma coisa nesse mito. Mas, bom, não é tão importante assim, né? Pelo menos pro nosso propósito aqui. Então, tinha lá a ninfa Eco e o caçador Narciso. Confeccionada também por Valentim. As estátuas foram as primeiras obras em metal fundidas no Brasil. Lembre-se que a dona Evarista ficou toda empolgada. Nossa, são marrecas feitas de metal, pesando cerca de duas toneladas e meia. E aqui a referência é a ninfa Eco e o caçador Narciso, né? Bom, continuando. Aí a gente começa a falar sobre as figuras retóricas, né? Ele usou metáfora, ótimo. Verso, ok. Discursos, brindes, ok. Amplificações, né? O que a gente tá falando de amplificações? Figura de retórica que consiste do prolongamento de um membro da frase pelo acréscimo de outro elemento da mesma natureza, com o fim de dar maior ênfase. Por exemplo, deprimido, triste e macabuzio, né? Então, basicamente, você faz uma paráfrase de um dos elementos pra que tenha um impacto, né? Então, isso é uma amplificação. E lembre-se, faz todo sentido chamar isso de amplificação porque você fala triste, vírgula. Amplifica esse termo, né? Com a alma em frangalhos. Então, você amplificou o termo, fecha essa amplificação, vírgula, e continua, né? Mas também pode ser, você pode usar pejorativamente, né? Desenvolvimento verbal superfluo. Exageração. Então, o nosso colega Marcelo, colega esse que esteve conosco durante todo o período de dificuldade, quando tivemos que esperar por um largo tempo a chegada da pizza, e aí você continua o teu discurso, né? Mais ou menos o que acontece aqui, né? Se há amplificações aqui, são amplificações vazias, né? Esse que é o problema com a retórica, ela pode atender ao vazio. Bom, e aí a gente viu Apólogo, logo depois de amplificações. Narrativa em prosa ou verso, geralmente dialogada, que encerra uma lição moral em que figuram seres inanimados imaginariamente dotados de palavras, né? Tipo uma fábula, mas é um pouco mais específico, né? Você está falando de seres inanimados que acabam ganhando vida. Isso é um Apólogo. Machado de Assis escreveu um Apólogo, cujos principais personagens são a linha e a agulha. Na verdade, o nome do conto é Um Apólogo. É bem simplesinho, assim, há duas páginas, eu vou ler aqui no canal assim que eu tiver um tempinho, né? Lembre-se que Dona Evarista é esposa do Hipócrates, né? Deixa eu pegar aqui, ela era a esposa do novo Hipócrates. Hipócrates é uma personalidade muito importante, né? Ele viveu de 460 a 370 a.C. É considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina. Frequentemente considerado pai da medicina. Apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de sábios do Egito, né? É referido como uma das grandes figuras do florescimento intelectual grego, como Demócrito, Sócrates, é claro, e Aristóteles. Hipócrates era um Asclepíade, isto é, membro de uma família que durante várias gerações praticava os cuidados da saúde. Hipócrates fundamentou a sua prática e a sua forma de compreender o organismo humano, e incluído uma personalidade, na teoria dos quatro humores corporais. Essa teoria ficou em voga durante toda a Idade Média, até ontem, até século XIX, ainda era uma teoria muito forte, né? Tanto é que vários dos termos ainda são usados hoje em dia para descrever estados de espírito, humores, né? A propósito, a própria palavra humor vem dessa teoria, né? Vamos lá, né? Quatro humores corporais. O que ele está falando de humores, um tipo de líquido, né? Esse é o significado original. O sangue, a fleuma ou pitúiba, bilis amarela e a bilis negra, que, consoante as qualidades relativas presentes no corpo, levariam a estados de equilíbrio, que é a eucrasia, ou de doença e dor, discrasia. Então você tem esses quatro humores, conforme eles estão regulados, equilibrados ou desequilibrados, você tem doença ou a saúde, né? Essa teoria influenciou, por exemplo, Galeno, que desenvolveu a teoria dos humores e que dominou o conhecimento até o século XVIII, né? Seus resultados continuam até o século XIX. Sua ética resume-se no famoso juramento de Hipócrates. Porém, certos autores afirmam que o juramento teria sido elaborado numa época bastante posterior. Até hoje, né? Os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Vamos em frente, né? Lembre-se, a mulher do Simão Bacamarte pensou que se, por mais que três partes, né? Três quartas partes das louvaminhas fossem falsas, ainda assim, ela já era o suficiente para infunar o espírito, né? Então, louvaminha atua o efeito de louvaminhar, lisonja, lisonjaria. Eu gostei muito dessa palavra para distinguir de louvar. Louvar é uma coisa, é mais séria, né? Louvaminhar parece que dá a sensação de pejorativo, né? É uma lisonja, você está louvando para lisonjear. Lembre-se que infunar é se encher, né? Até, literalmente, é um termo da marinha. Encher-se, vela ou pano, tornando-se abaulado. A ventania enfunou todas as velas da embarcação. Com a brisa leve, a vela nem se enfunava. E aí, por derivação, encher-se de orgulho e de presunção que a gente viu aqui, né? A façanha do filho enfunou-a, enfunava-se quando o chamavam de mestre, né? Bom, vimos que o conquistador ali, que queria impressionado na Evarista, era um pintalegrete. O que é um pintalegrete? Que ou aquele que se veste com apuro excessivo, casquilho, já nota. Que ou aquele que demonstra pedantismo, vaidade, presumido. Também vimos Evarista explicado pelo mais singular dos réptos, né? E aí, o répto é o que ele falou, né? Ele tenta impressionar e explicar o nascimento da Anônio Evarista pelo mais singular dos réptos. O que é o répto? Ato é o efeito de repitar, de opor-se, repitação. Ou ação de desafiar, de provocar. Desafiar aqui, eu acho que no sentido, é desafiar o senso, né? De ridículo, pelo amor de Deus, né? Porque repitar é lançar desafio, provocar. E é claro, no conto aqui, o sentido também é, ele está repitando quem? Segundo a visão normal, o doutor Bacanardi. Falar isso da mulher dele na frente dele, fazer esse tipo de elogio. Mas o doutor Bacanardi não se deixa atingir por nada disso, né? Porque ele está muito acima de tudo isso. Ele é um homem de ciência. Vimos também duas senhoras achando a cortesanice excessiva e audaciosa. O que é cortesanice? Cortesania é fingida, simulada, simulação de civilidade. Astúcia é intriga feita por cortesão. Olha que legal, cortesania é um gesto ou um dito educado, polido. Isso é cortesania. Palavra, digamos assim, normal. Quando você coloca o isso, cortesanice, você dá esse sentido pejorativo, né? Não é cortesania, é cortesanice. Então lembre-se, cortesania, gesto ou dito educado, polido, cortês. É a atitude do cortesão. Cortesanice, cortesania é fingida. E você tem a cortesia, que é a palavra mais comum de todas, né? Atributo, característica que se apresenta de modo cortês, polidez e assim por diante. Olha como, nesse caso, não é trabalho perdido saber as três formas. Cortesia, cortesania, cortesanice. Bom, e aí eu coloquei pra você o sufixo ali no Quizlet, isse. Ele é formador de substantivo abstratos, derivados de adjetivos e substantivos. Segundo o padrão vulgar, com uma adaptação semiculta, sua fecundidade é viva. E aí eu coloquei vários, vários, vários exemplos ali pra você, todos tirados do Wise. Mas repare como ele tem esse poder de colocar palavras pejorativas, né? Brejeirice, burrice, caipirice, denguice, esquisitice, fidalguice, idiotice, janotice, literatice. Tem palavras deliciosas aqui. Daria pra gente gastar mais uns 5 horas de vídeos aí explorando. Só pra colocar um exemplo pra você, eu coloquei patriotice, né? Qualidade peculiar de quem é patrioteiro. Não patriota, patrioteiro, né? É um patriotismo simulado. Bom, se falou aqui do Marquês de Pombal, né? O nosso orador compôs uma ode louvando a queda do Marquês de Pombal. Eu vou abrir um outro vídeo porque o Marquês de Pombal é extremamente importante, extremamente importante para o século XVIII. Século esse que a crônica está se passando. E eu tenho... esse vídeo já tá com 25 minutos. Então o próximo vídeo vai ser só um vídeo de digressão sobre o Marquês de Pombal e mais algumas coisinhas. Se você não está interessado, já pule para o vídeo 22. Próximo vídeo de digressão 21. Se você não está interessado, 22 eu volto à leitura.